Olá pessoal, sou a estudadora profissional Isa e hoje vamos falar de um assunto polêmico, o enforcador e a coleira. Vem comigo! O conhecimento que eu irei trazer para vocês hoje é em relação à minha própria experiência como profissional há mais de 7 anos. Não vá atrás do que a maioria está dizendo e tente você mesmo tirar suas próprias conclusões. Você já deve ter ouvido várias vezes de que o enforcador machuca, que ele é prejudicial à caqueia do cão. Mas é engraçado que ninguém menciona que o peitoral também pode ser prejudicial. Tanto o enforcador quanto a coleira com o peitoral, eles podem ser prejudicial se forem utilizados de forma incorreta. Nossa, mas como? Até o peitoral? Então, sim! Qual a função do peitoral? O cão andar à sua frente. Essa é uma dica de extrema importância para os cães de médio para grande porte, ok? Porque eles são fortes. Então, se o cão não desenvolveu ainda o seu corpo por completo e você já está usando o peitoral, vamos citar um pitbull, por exemplo. Ele vai começar a pulsionar demais o corpo para frente. Então, ele irá desenvolver as partes posteriores, deixando bem musculosas, porque ele está forçando para frente. Enquanto seus membros inferiores ficarão fracos. Interessante que sobre esse assunto ninguém fala. Talvez seja a primeira vez que você esteja ouvindo sobre isso, né? Quando o meu focador pode sim ser prejudicial. Quando ele for utilizado de forma inapropriada. Então, eu irei mencionar dois exemplos para vocês, ok? Quando você prende o seu cão, você tem que ficar atento. Se quando ele está fazendo força latindo, ele não está pulsionando demais o corpo dele. Ele pode fazer uma força extrema e acabar se machucando, ok? Então, o correto é você travar o focador para que ele perca essa função. Isso será explicado na prática em outro vídeo. Outro problema em relação ao focador é quando a pessoa que está utilizando não tem noção de técnicas e comandos. Então, ela dá tranco, ela usa força e dá tranco no cachorro. Isso seria prejudicial ao seu cãozinho, sim. Então, agora chegou a hora de mostrar para vocês na prática. Um cão sendo sim adestrado sem peitoral e super feliz durante a aula. Vamos lá para a aulinha do Pitbull? Fica, sete. Fica. Muito bem. Em pé, fixe. Senta, fixe. Como vocês viram no vídeo, o cão enche a pão de beirinho. Oh, que fofura. Existem três grupos de pessoas que são contra o enfocador. Grupo número um. Aquela pessoa que, infelizmente, se deparou com uma determinada situação e ficou chocada. Por exemplo, está passeando no parque e, de repente, você vê uma pessoa que se diz adestrador, mas não tem noção do que está fazendo e está dando tranco no cãozinho, machucando o cãozinho. Então, a sua ideologia vai ser qual? Adestrador machuca? Adestrador que usa o enfocador não sabe o que está fazendo? Se, infelizmente, você se deparou com uma situação dessa, eu não tiro a sua razão. Agora, vamos falar do segundo grupo, que é contra o enfocador. Ah, esse eu acho que vocês já ouviram falar. Esse grupinho vocês já conhecem. Os cadestram no petisco. Claro que eles vão falar mal do enfocador, porque eles não têm noção de técnicas e comandos. E só cadestram no petisco. Mas é engraçado, né, como eles não mencionam que o excesso de petisco pode trazer problemas de obesidade, queda de pelo. E outra coisa que eles não mencionam é que, com o passar do tempo, o cão fica condicionado a vir a sua direção, sentar na sua frente e ficar esperando o petisco. E isso, gente, com o passar do tempo, acaba irritando o dono. Eu não sou 100% contra o petisco, não. Tem certas ocasiões que você pode dar um petisco pro cão. Mas, por exemplo, como um agrado. Ah, ele fez um treinamento, eu tô feliz com ele, então eu dou um brinquedo, dou um petisco pro cão pra ele entender que eu tô feliz com ele. Mas outra coisa é você ficar dando petisco, comando após comando. Por exemplo, no treinamento de faga de drogas, o cão quando ele encontra droga, ele é premiado. Ou com água que ele gosta, ou com brinquedo. Não tem problema nenhum. Então, você pode treinar o seu cão e no final do treinamento você parabenizá-lo com um petisco ou com um brinquedo. Sem problema nenhum. O problema é quando ele é condicionado a te obedecer quando o petisco tá ali. Um comando, um petisco. Outro comando, um petisco. Então, ele fica condicionado a isso. Então, se o petisco não tiver ali, a obediência vai pra água abaixo. Nesse sentido, eu não sou a favor. Agora, vai lá no pet shop e pergunta pra eles. O que você acha melhor pro meu cãozinho? Uma coleira, um focador ou um peitoral? Claro que eles vão falar o peitoral, gente. Por quê? Quanto que custa o peitoral comparado com a coleira? Para finalizarmos o vídeo de hoje, eu ia fazer uma perguntinha. Se você é acima de 25 anos, quando você era criança, o seu cãozinho usava peitoral ou ele usava coleirinha? E você perdeu o seu cãozinho por causa disso? Espero que vocês tenham gostado das dicas de hoje. Se inscreva no canal, pois toda semana trarei novidades.